O que tem sido feito para melhorar a inclusão e educação financeira no país? Descubra agora no Cashless. Falta falar de duas agendas que a gente tem falado muito recentemente, que é a inclusão e educação financeira. A gente tem vários vídeos recentes sobre o assunto, a gente entende que ele é muito importante. E o Banco Central também. Não são dois pilares da agenda do seu hashtag atoa. Aconteceu bastante coisa. Então, dentro da dimensão de inclusão, eles têm esse objetivo de facilitar o acesso de todo mundo ao mercado financeiro, seja pequeno usuário, grande usuário, investidor, tomador de recurso, brasileiro, estrangeiro. A ideia é democratizar o acesso ao mercado financeiro no Brasil. As ações são direcionadas a alguns objetivos. Expandir o segmento cooperativista, simplificar e modernizar a regulamentação de câmbio, que é uma que dificulta a democratização, avançar nas mudanças que facilitem o desenvolvimento pleno do mercado de capitais. Por exemplo, o Brasil tem esse espaço para desenvolvimento. Aprofundar o acesso a serviços financeiros e ao microcrédito, que a gente sabe que a exclusão financeira no Brasil ainda é uma questão relevante. Então, o Banco Central criou esse pilar para tentar atuar em todas essas frentes. Não é só a inclusão financeira do ponto de vista dos excluídos financeiros, mas é do ponto de vista da democratização e da resolução de problemas como um todo. Então, se câmbio é uma questão e dificulta a entrada de capital estrangeiro no Brasil, então é a agenda de inclusão melhorar a lei de câmbio, que inclusive foi considerada em 2021 a grande ação da agenda, do pilar de inclusão. A lei entra em vigor em 31 de dezembro de 2022 agora, então essa é uma ação que já foi sancionada, mas ainda não entrou em vigor, então a gente ainda está ali naquele meio do caminho. Mas foi considerada a grande conquista do ano passado, porque a gente tinha, o nosso regulamento de câmbio, ele tinha mais de 400 artigos em mais de 40 dispositivos que foram feitos ao longo de 100 anos. E aí, dentro da agenda desse hashtag, o Banco Central conseguiu simplificar isso, modernizar a linguagem, diminuir para 29 artigos. Então, realmente uma lógica de simplificação, de modernização, para poder facilitar, por exemplo, a inserção das empresas brasileiras nas cadeias globais de valor, para poder facilitar a entrada de capital estrangeiro, que é importante para o desenvolvimento do país. Teve também toda uma lógica de facilitar o próprio uso da população brasileira, de moedas estrangeiras. Então, teve uma mudança ali de quanto pode movimentar, de quanto pode ter em conta. Teve toda uma simplificação que vai afetar a parte mais ali, que o consumidor não vê, mas vai simplificar o uso de moedas estrangeiras por parte do brasileiro no dia a dia, em viagens também. Então, foi realmente... Não é tão óbvio que a modernização da lei de câmbio está dentro da agenda de inclusão, mas é a agenda de inclusão financeira, que foi a grande movimentação de 2021. Mas as outras frentes, o Banco Central tem essa lógica de que, para poder estimular a inclusão, eles querem fomentar plataformas digitais, reduzir burocracia, simplificar procedimentos, e as outras ações foram nessa direção, né? Então, ter toda uma lógica de, por exemplo, aprimorar a regulação dos correspondentes no país. Então, assim, o Brasil tinha uma questão muito grande com... Não tem agência bancária em todos os municípios, onde não tem, tem atuação de correspondente bancário, mas ele tinha essa lógica de ser só presencial. Para estimular a inclusão, para facilitar, para... Nessa lógica de estimular a plataforma digital, o Banco Central modernizou a regulamentação do correspondente para poder criar a figura do correspondente no formato digital. Isso foi dentro da lógica do Open Finance também, e isso tem a lógica de promover inclusão financeira por meio de plataformas digitais. Então, foram essas duas frentes que avançaram bastante na lógica de inclusão, a questão da lei de câmbio e a criação da figura do correspondente digital. E na lógica de educação, que é esse objetivo, né? Essa ideia que o Banco Central tem de cidadania financeira, né? Que não basta você ser incluído, você tem que conseguir navegar o sistema financeiro, entender os produtos, saber tomar decisão, e aí a educação financeira entra como forma de conseguir atingir essa cidadania financeira, né? E aí, o objetivo do Banco Central é trazer, né? A participação dos agentes do mercado, do governo, das cooperativas, para dentro dessa lógica de que é preciso fazer educação financeira da população. Então, um dos programas que ganhou destaque era destinado ao público infantil, né? Que é o programa Aprender Valor. Então, boa parte da agenda é focada nisso de vamos garantir que as crianças se desenvolvam já com educação financeira para não ter esse problema na vida adulta. E aí, o objetivo do programa é que o Banco Central apoiou as secretarias de educação para incluir o tópico nas escolas. Então, assim, uma lógica de aprender sobre consumo, sobre poupança, sobre esses tópicos mais básicos. E o programa, o grande diferencial dentro da agenda do BCHestag é que ele foi expandido para nível nacional, que não era antes. E isso abriu a possibilidade de participação de todas as escolas públicas de ensino fundamental, o que o Banco Central considerou um destaque, assim, na agenda de educação financeira no ano. Também teve uma Semana Nacional de Educação Financeira, dentro da mesma lógica que teve a Semana de Sustentabilidade, né? Esses eventos, esses ciclos de debates que têm o objetivo ali de transparência também, mas de levar informação para o cidadão, de debater propostas. Teve a publicação do segundo relatório de cidadania financeira, que também entra dentro dessa lógica, que inclusive a gente usa bastante as informações. Mas o relatório, ele tem essa ideia, não só de prestação de contas, mas de identificar onde a gente melhorou, onde a gente tem que melhorar, qual público ainda precisa de educação financeira. Então, o Banco Central está ali também, além de agindo, produzindo muita informação para que pesquisadores, operadores de política pública possam desenvolver novas medidas em cima desse tipo de diagnóstico, que é realmente bastante positivo. E as últimas duas medidas que eles chamaram de destaque foram duas medidas que a gente já falou aqui, tanto no último vídeo, como alguns vídeos atrás, vou colocar o link para vocês, que são o desenvolvimento do índice de saúde financeira e a criação da plataforma No Bolso em Dia. Ambas parcerias com a Febraban. A primeira, com a lógica da pessoa conseguir entender se ela está bem, né? Porque saúde financeira não é só, a gente já falou isso, não é só quanto dinheiro você tem, mas é como você organiza e gerencia a sua vida financeira. Então, as pessoas conseguem ir lá, responder um testezinho, ver se a saúde financeira está bem, onde ela não está, onde pode melhorar. Tem toda uma lógica de ajudar a pessoa a entender se ela tem um problema ou não, como resolver. E a plataforma No Bolso em Dia, acho que entra numa lógica depois, né? Você tem um problema de saúde financeira, mas o que eu faço? Onde é que eu busco informação? A plataforma No Bolso em Dia vem com essa lógica da pessoa poder consumir conteúdos gratuitos sobre educação financeira. Então, tem toda uma lógica ali de também das plataformas digitais que eu já falei. Tudo dá a entender que a educação financeira vai ser uma grande agenda do Banco Central. Não é à toa que a gente está falando disso. E aí, a gente vai continuar acompanhando, assim como tudo que está acontecendo na agenda BC Hashtag. É só vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Até semana que vem. Ativa, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau.